Oi pessoal, eu sou o Marcel. E aqui é o Moraes. Esse é o Alustração Podcast, o podcast dos jovens da sétima região. E como vocês já sabem, a gente traz aqui convidados para conversar com a gente, bater um papo, trazer boas orientações e também se divertir, conversar como é sempre bem agradável. E o nosso convidado de hoje, explica aí para o pessoal, Marcel, quem é o nosso convidado? É o mestre Roberto Souto, mestre antigo aí. É o mestre do Conselho da Recordação do Ensino do Mestre Gabriel, né? Vocês estão aí acostumados a ouvir a voz da Ana Laura, a nossa apresentadora jovem, a voz feminina. Hoje ela não pôde participar, eu estou aqui para substituí-la. Mas vamos conversar aí com o mestre Roberto Souto, uma pessoa bem agradável, que é um amigo nosso aqui da nossa região também, acima de tudo um amigo dos jovens, como um todo da Irmandade da Sétima Região. E aí, mestre Roberto, dê umas palavras iniciais aí, umas boas-vindas para os nossos jovens aí. Muito bom, rapaz. Eu encontrei aqui o Coronel Marcel. Eu vi na barriga da mãe me dizer, o jovem aí, que hoje está aqui. É uma alegria ser entrevistado para esse rapaz, né? Você vê como o tempo muda, né? Não esperava agora, são filhos de um grande amigo meu, Marcelino, Nayama, e uma família boa. Então, estou aqui para atender vocês e fazer essa entrevista, conversar algumas coisas, né? Sobre nós mesmos, da nossa união e dessa juventude sadia que temos na nossa Sétima Região e no Brasil todo. Vamos lá, Marcelino. Então, começa aí. Bom, para começar aqui, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Como que foi a sua juventude em Capitagrande? Ah, uma juventude como uma criança, né? Um simples, né? Meu pai era eletricista, minha mãe era professora, e foi uma infância muito boa. Onde a gente brincava, tomava banho nas cachoeiras, né? Dos açudes em Capitagrande, e jogando bola, que eu sempre gostei de bola, de futebol, né? Por isso que lá na frente me tornei um profissional. Mas muito bom, aproveitei a infância da forma que eu pude aproveitar, né? Com os colegas aí, e foi muito bom. Era na zona rural, lá ou na cidade mesmo de Capitagrande? Era na cidade de Capitagrande, eu nasci mesmo na cidade de Capitagrande, ali perto do ar. Uma açude chamada Sul de Velho, onde eu tomava muito banho. Eu não conheço bem lá ainda a região, tenho vontade de conhecer. A gente sabe que lá é marcado pelo São João, né? Uma festa bem... O maior São João do mundo é em Capitagrande, em Caruaru, né? Em Capitagrande, desde Caruaru. Você tem boas memórias do São João, lá, das festas de São João? Ah, sempre tem, né? Sempre, porque meu pai tinha um parque de diversão, e às vezes ele armava aquele parque de diversão na época de São João. E me traz muitas recordações, né? Eu, graças a Deus, me lembro de muitas coisas, minha memória é muito boa. É, só ter falando aí que a sua juventude foi uma juventude alegre e feliz, né? O que o senhor percebe que faz com que a pessoa tenha uma juventude feliz, um jovem poder ser feliz, né? Olha, cada momento é um momento da vida, né? Mas um jovem, um garoto, ele tem que viver a vida de menino, ele tem que viver a vida de jovem. Não podemos forçar um jovem sem um adulto rápido, nem uma criança sem um jovem rápido, né? Eu acho que tem tudo, tem o momento de cada coisa, né? O momento da vida da pessoa. Uma criança, ele deve viver com criança. Deve brincar, jogar futebol, andar dentro da lama, tomar banho, fazer aquilo que uma criança tem vontade de fazer. E aí é que faz a criança guardar na sua lembrança uma boa recordação de criança e de menino. Eu tive essa oportunidade, né? De viver o tempo de criança mesmo. Meu pai era simples, uma família simples, mas a criançada era muito boa. A vida de criança é uma coisa que a gente grava na nossa memória. É por isso que todos nós, adultos, temos uma criança dentro de nós. A recordação fica, né? Uma boa lembrança. Tá certo. Criança tem que brincar mesmo, né? Ah, tem. Como o senhor despertou o interesse pelo futebol? Qual a importância do esporte na vida de um jovem? É muito bom, porque eu sempre gostei de futebol, desde menino, né? Desde criança, que o meu maior sonho é ter uma bola de futebol, né? Naquela época era uma bola de borracha, não era de couro, né? Na época, né? E na primeira vez que eu ganhei uma bola do meu pai, foi uma alegria muito grande, muito grande. Que até hoje eu guardo na minha recordação. E dali eu comecei a jogar futebol com as crianças, tudo. E fui crescendo nisso aí. Eu acho que um jovem, ele deve jogar o esporte, ele deve ter um esporte para desenvolver. Não esquecer os estudos, né? Deve acompanhar os dois juntos. Estudar e fazer a prática do esporte, né? Que a prática do esporte é muito importante para o corpo sadio, né? É corpo sã, medição. Então, isso é importante, o jovem se dedicar ao esporte, qualquer esporte que ele goste, né? Mas sempre unidos juntos com os estudos, que é o futuro, né? E o esporte também traz um futuro. Os dois unidos podem trazer muita alegria para a pessoa. E aí como foi? Porque o senhor se tornou um jogador profissional, né? Chegou a jogar até na Colômbia, né? Como é que foi essa parte profissional do senhor no esporte? Olha, aí tudo começa com 12 anos de idade, né? Na parte do esporte. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu... O meu pai, eu perdi a minha mãe logo cedo, com 12 anos. E eu resolvi sair para o mundo mesmo. Enfrentar o mundo, né? Uma coisa que eu não aconselho a nenhum jovem fazer isso, né? Apenas contando uma história minha que foi um pouco sofrida. Mas nada é por acaso na vida, né? O mais importante é ficar com o pai, mãe e tudo. Eu saí, né? E depois, com 14, 15 anos, já ingressei no futebol no Recife. Quase todo o Nordeste eu ruguei até chegar ao Nacional de Medellín, na Colômbia. E de lá eu vim para Manaus. E de Manaus foi quando eu cheguei até a seguir uma nova etapa da vida, que é a missão espiritual, que é a união, né? Chegando até lá. Nessa parte aí do futebol, o senhor certamente deve ter acompanhado aí algumas pessoas que... Alguns amigos, né? Feito algumas amizades e outras pessoas que às vezes não querem levar a pessoa para um caminho tão positivo, né? É. Como é que é que um jovem, assim que o senhor vê, que um jovem pode fazer para saber peneirar os amigos, né? Com quem andar, com quem se acompanhar, né? Essa é uma pergunta muito boa e você, jovem, tem que ter muito cuidado, né? Eu me juntei com muitos jovens que não eram bons, né? Eu tinha os pensamentos de bebidas, de drogas, mas graças a Deus eu me despertei rápido. Uma coisa que eu não usei foi drogas, né? E as bebidas eu usei logo no começo, mas saí. Quando eu notei que aquele jovem estava comigo, eu senti que aquilo não era coisa boa, eu separei logo aquela amizade, né? Com jeito, com calma, porque diz com quem anda e dirás quem é, né? Então eu saí logo desse aí rápido. É isso que eu digo ao jovem, escolher as suas amizades. Escolher as suas amizades, ouvir sempre um conselho do oriente dos seus pais, da sua mãe, dos seus amigos, para poder ser feliz, porque às vezes uma informação mal informada prejudica e às vezes ocasiona sofrimento, né? Graças a Deus eu não tive, assim, muito envolvimento com coisas ruins, né? Tive, assim, cerveja, mas me laguei rápido, entendeu? Até eu enxergar que não era coisa de Deus. Com 21 anos de idade eu já tinha deixado algumas coisas que não estavam servindo para mim. O senhor jogou em que posição? Meio de campo. Meio de campo, né? Era atleta de primeira mesmo, pessoal. É. O senhor teve uma amizade até em... Aí a gente pode ligar uma coisa com a outra, né? Um amigo na Colômbia, né? Que ele falou da Estrela do Norte. O pai do senhor tinha falado antes. O senhor pode explicar para a gente essa história? Foi interessante, rapaz. Estrela do Norte é um parque de diversão, chamado Parque Estrela do Norte. Quando eu tinha 12 anos, meu pai olhou para o céu assim e disse Ah, meu filho, está vendo aquela estrela? Você vai se encontrar com ela. Eu olhei para o céu e eu me disse o que meu pai estava dizendo. E depois de 12 anos, quando eu comecei a andar no Nordeste todo, quando eu cheguei até Manaus, de lá até regressar o campo espiritual, esse amigo lá em Colômbia, ele disse Olha, Zé Roberto, meu nome é Zé Roberto, sou o que o maior. Tu vai encontrar com essa estrela do Brasil. Aí eu fiquei admirado. Meu pai fala uma coisa e esse rapaz fala outra. Quando eu cheguei em Manaus, em Manaus... Isso o senhor não tinha falado para o seu amigo que o seu pai tinha dito, não. Não, não. Foi duas coisas separadas. Separadas até mesmo o mestre Gabriel. Esse mestre Gabriel, quando eu me encontrei com ele, ele disse Pronto, chegou aqui na tua estrela. Foi isso que eu fiquei muito admirado. E eu não tinha contado para ele essa história. A pessoa falou que chegou em Manaus ou estava falando, né? Eu cheguei em Manaus, eu encontrei com um amigo meu, né? Que chama Raimundo Donato Marques, que é o mestre Donato, que é um amigo meu até hoje, a gente continua amigo, graças a Deus. A pessoa que eu devo ter uma consideração muito grande e ele ter me conduzido ao mestre Gabriel, né? Então, eu me encontrei com ele, jogamos futebol junto e até chegar na União, né? O tempo todo. Vai, Marcelo. Saber mais alguma coisa aí. Qual foi o Chimix que jogou? O seu pai faz? Eu joguei quase todo o Nordeste, né? Esse Nordeste todo eu joguei aí e tive a oportunidade de chegar até Colômbia, joguei também na Colômbia, Manaus, Belém, Recife, Bahia, muitos lugares eu joguei. O senhor é o autor de músicos e livros, né? Como que o senhor descobriu que era um artista? Na realidade, eu nunca imaginei na minha vida fazer livros, nem escrever música. Minha vida foi jogando futebol, dos 12 anos até os 20 e poucos anos de idade, né? Até chegar na União. Depois que eu comecei como gauchá, realmente teve uma influência muito grande, eu comecei a escrever, escrever livros e consegui fazer até agora 29 livros de autoajuda e muitas letras de música que eu já fiz. Tem muitas letras que tocam na União. Isso veio de uma forma que eu não esperava, nunca imaginei na minha vida escrever um livro, porque eu só tenho um primário, né? Eu não cheguei a estudar muito, não tive a oportunidade de estudar muito. Eu tenho um primário. Fiz 29 livros, inclusive agora eu vou fazer 30 livros agora, escrevi outro, né? O derradeiro agora foi o livro da Atlântica, do Continente da Luz, e agora estou fazendo outro, chama-se Segredo das Palavras, né? Já está tudo escrito, só falta ir para gráfico. Mas eu comecei a sentir inspiração de fazer livros, de contar histórias, de fazer DVDs. Então eu acho isso para mim, eu acho uma facilidade de fazer. Mas isso aí eu devo a esse chá sagrado, esse chá misterioso. Traz uma inspiração, né? Muita inspiração. O sangue do Nordeste é também um sangue poeta também, né? Poético, né? O pobre Béscara Brilho é um poeta, né? Exatamente, é. O senhor, um dos livros que o senhor escreveu é falar de depressão, né? Acho que depressão nunca mais, né? O título, né? E é um trabalho que a orientação espiritual com crianças e jovens vem fazendo, né? De buscar manter a saúde mental das nossas crianças, do nosso jovem. Se o senhor puder dizer umas palavras aí para aquele jovem que está precisando desse fortalecimento, saber da importância da vida, né? A gente falou aqui sobre felicidade também, né? É, eu graças a Deus tenho essa facilidade, sabe? Cada vez que eu procuro fazer isso, eu sinto mais facilidade. É como se fosse uma fonte e cada vez que eu dou, eu recebo. Isso eu faço com naturalidade, é uma coisa do meu coração, né? Do meu sentimento. Eu não aprendi a fazer isso, eu sinto fazer isso, né? Eu acho que os jovens, nossos jovens da União, são jovens sadios, são jovens inteligentes, que o que tem que fazer é atenção. O segredo da vida é atenção. Ouvir bem os conselhos que são dados, né? Ter bem atenção em tudo isso, ouvir o que seu pai diz, sua mãe diz, seu irmão, aqueles amigos verdadeiros mesmo que conduzem a você à luz, prestar atenção. Porque um pai é o grande amigo do filho, né? Principalmente esse jovem da União, que são jovens inteligentes, tem tudo para crescer na vida. Se dedicar à União, se dedicar à sua família, se dedicar aos estudos. E ter atenção. Atenção é o tesouro da vida. É uma chave para se livrar de um tanto de coisa, né? Com certeza. E esse novo livro que o senhor falou, o senhor pode dizer um pouco aí o segredo das palavras, né? Porque também saber usar a palavra certa no momento certo é uma coisa importante, né? Muito bem, eu considero esse livro muito bom, sabe? Muito bom. Se Deus quiser, daqui a um dia eu vou colocar na gráfica, né? Mas é um livro que conduz ao jovem, inclusive tem muitas palavras de jovem aqui, sobre jovem, que eu falo no livro. É o segredo da palavra, né? Porque quando uma palavra é extraída do coração a um jovem, é mais fácil ele receber. Porque o jovem é como uma flor que está desabrochando a sua memória, os seus sentimentos. E a gente, quando coloca palavras sadias dentro da cabeça de um jovem, eles recebem com mais facilidade. O importante, o segredo para você poder cativar um jovem é laçar ele em palavras benditas. Laçar ele em palavras bem orientadas, com jeito, com calma, com habilidade. Porque os jovens é o futuro desse mundo que vivemos, né? O mundo vai se transformar com a mentalidade do jovem. Uma ideia boa pode ser uma ideia brilhante, né? Eu tive examinando até as coisas da minha vida mesmo, e eu percebi, e sei que o senhor está falando assim também, da gente saber dizer boas palavras quanto aos nossos objetivos, né? Onde é que eu quero chegar? Se eu sou um jovem de 14 anos, o que eu quero estar fazendo daqui a alguns anos, né? Quando eu for adulto. O que o jovem pode fazer para saber usar bem as palavras na sua juventude, para traçar os objetivos, né? É sempre se colocar dentro dele que ele pode. O jovem tem que começar logo dizendo assim para ele. Eu posso, eu sei, eu vou chegar. Entendeu? Quando a gente coloca uma força dentro de nós, nós chegamos lá. Porque jovem já vem a palavra de jovem. Jo é paciência, né? Então ele tem tudo para crescer o jovem dentro do caminho certo, dentro do caminho reto, dentro do caminho do oriente. Então o jovem, ele deve colocar dentro dele que ele é a pessoa melhor do mundo. Isso quando se diz assim, ou é a desprezão dos outros. É ele se colocando dentro dele que ele é capaz de fazer as coisas direito. Ele é capaz de ser um grande homem na vida. Ele é capaz de crescer, de prosperar, de se envolver e servir a pessoa que é preciso. Esse mundo, esse Brasil, esse mundo que nós estamos, precisa de jovens de ideias brilhantes. E nós temos uma luz que pode chegar e estar chegando na mente desse jovem para ser pessoas brilhantes. Eu queria perguntar para o senhor qual a importância de fazer boas leituras e de ocupar a mente com pensamentos positivos. É muito bom, Marcelo, porque cada vez que você se ocupa num livro bem feito, num livro de orientação, é uma coisa muito boa. É como você escutar um conselho do seu pai, da sua mãe, de ser quem for, um conselho do oriente. É a mesma coisa que você ler um livro que lhe traz uma mente sadia. Porque se o jovem, hoje em dia, eles devem se ocupar a mente naquilo positivo, naquilo que conduz você à felicidade. Porque o mundo está cheio de armadilhas. Você tem que procurar um livro, estudar, entender, compreender o que você está lendo, para gravar na sua memória. E vai servir para você, na sua vida, mais tarde, quando você construir uma família, você tem uma base. Porque a base vem da raiz. A raiz é o jovem. Bem orientado, vai ter uma família bem orientada. Tem tudo para isso. O senhor esteve falando aí de fazer o bem, de dizer uma palavra amiga. E o senhor também tem uma característica marcante, que é essa da beneficência. Tem algumas pessoas que, às vezes, a gente conversa e dizem Ah, o mestre Roberto Souto conseguiu para mim uma consulta lá no Estado tal. E ligou para um irmão não sei de onde. E resolve as coisas para auxiliar o irmão. E como é que o jovem também deve fazer para ter esse exemplo de auxiliar as pessoas, de fazer o possível, para também clarear a caminhada das outras pessoas? Olha, eu vejo a ver as pessoas falarem isso, sabe? Tudo bem, tranquilo. Eu quero continuar assim, com esse sentimento. Porque é uma coisa que eu adoro dentro de mim, desde menino. Esse sentimento de sofrer um pouco pelos irmãos, sabe? Isso é uma coisa dentro de mim já, que eu faço isso em naturalidade. E o bem só sabe quem recebe, né? Eu acho que nós estamos nesse mundo para servir, nós estamos nesse mundo para se doar. Não custa nada você estender a mão para quem está precisando. Não espere gratidão das pessoas. Não espere isso. Espere fazer o bem sem olhar quem. Se a pessoa é ingrata, não tem problema nenhum. Eu acho que é um dever sagrado. E apenas eu estou cumprindo, procurando cumprir com o meu dever de praticar o bem. Porque um grande homem me ensinou a isso, desde quando eu era menino, meu pai. E eu me encontrei com um grande amigo meu, o mestre Gabriel, que disse a mesma coisa. A prática do bem, só sabe quem recebe. E eu faço... Se eu faço o bem, quem sabe quem recebe. Mas eu faço de coração. Quero continuar com saúde, sempre fazendo isso, né? Se as pessoas falam, eu fico alegre, porque eu estou servindo um instrumento de alguma coisa. Mas preciso fazer muito mais. É o pouco que eu faço, acredito no pouco que eu faço. Mas meu pensamento é fazer mais. Mestre, eu estou falando agora de alguns momentos aí do mestre Gabriel, né? Vamos passar para a gente conversar também, assim... Aí, como é que foi esse seu encontro com o mestre Gabriel? Esse primeiro momento que o senhor conheceu, né? O senhor falou aí do Nonato, seu amigo, né? Como foi essa sua chegada em Porto Velho? É uma história cumprida, mas vamos resumir aqui no... Como é que chama? Podcast. Podcast aqui do meu amigo William. Uma boa ideia dele, que está transmitindo muita coisa boa. Já até registrar aqui minha gratidão aqui ao William, por você ter um espaço aqui para a gente, né? Um espaço aqui todo adequado para isso. Gratidão aí, amigo. Valeu, né? Gente boa. Acaba que eu tenho um pensamento muito bom. Então, vamos lá. Rapaz, para chegar à união, né? No vegetal, a vida, às vezes, a gente é predestinado ou, por outro, o mestre Gabriel chama a gente, que a gente nem espera, né? Eu sou de Campina Grande. Se você olhar no mapa, Campina Grande para Porto Velho é uma... Tem uma diferença muito grande de distância, né? Mas o mestre é o mestre, né? Então, para a gente chegar até lá, eu tive que conhecer o Nonato, ou, por outro, se encontrar com o Nonato, que a minha história com o Nonato, já dito pelo mestre Gabriel, já é de muito tempo, né? Dessa matéria, né? Nós temos uma história que a gente se entende bem. É por isso que é um amigo que eu tenho muita gratidão por ele e ter me apresentado para me fazer um reencontro com o mestre Gabriel. Então, é através dele que eu cheguei até lá. Andei por esse Brasil todo, né? Andei por muitos momentos difíceis e fáceis até chegar na União do Verretão. E hoje eu cheguei ao mestre Gabriel, né? E como é que foi esse seu primeiro contato? Como foi que ele recebeu? Foi lá na casa dele mesmo, né? Pô, e o Nonato tinha falado para ele, que tinha um amigo que ele queria que o bebê sou velho, ele falou com o mestre Gabriel, mas naquela época, para esses documentos, estava resolvendo os documentos da polícia, né? Mas devia ser alvorado, não sei o que era, os documentos. E o mestre Gabriel disse que não estava podendo atender. E depois o mestre Gabriel perguntou o meu nome, ele disse o meu nome. Ele disse, aí eu atendo no dia que ele chegar, né? Foi quando o Nonato telefonou, eu fui até lá, Porto Velho. A gente me via retando a casa do mestre Gabriel. Eu era sete. Sete porque estava cedendo, a palavra sete. O lugar era ali, na casa dele. Uma casa simples, humilde, pouca gente, né? Umas 38 pessoas, na época que eu cheguei. Eu cheguei na casa do mestre Gabriel, me atendeu muito bem, me deu um abraço, como o pai abraza o filho. E já disse que estava me esperando muito tempo. Então, foi um encontro muito forte. E a mestre pequenina, como é que ela recebeu o seu? Ah, eu me lembro que o senhor, quando eu cheguei na porta, eu olhei e tinha uma mulher sentada e tinha um homem sentado na rede. Quando eu cheguei, ele levantou daquela rede muito rápido e ela também estava sentada no banco e me deu um abraço. Ele me deu um abraço, ela me deu um abraço e eu senti, assim, muito feliz. Como o pai abraçasse um filho, né? E ela também disse, aqui é sua casa. Aquilo eu achei muito bom, muito interessante. Você chegar numa casa de uma pessoa e a pessoa dizer, aqui é sua casa, é seu lado, né? Até hoje eu guardo essa lembrança da mestre pequenina e mestre Gabriel, né? E os filhos dele também? É, os filhos dele. O Jair, sempre, graças a Deus, eu nunca tive problema com esse menino. Hoje eu sou homem, casado, avós, né? O Jair, Getúlio, toda aquela turma, o Carmbio, o Jandira, era um jovem, né? Eu estou com 74, eles devem estar com uns 70, uns com 60, por aí. Sou mais velho que alguns deles, né? Então, não, isso é uma amizade boa. Eu tenho eles como meus irmãos, né? Todos eles, meus irmãos de luz. E graças a Deus, nunca tive problema com eles, sempre me atenderam bem. E aquela casa onde eu cheguei, fui bem atendido. Então, não posso nunca, jamais, ser grato por aquelas pessoas. E o mestre Gabriel, ele demonstrava um bom humor? Ah, o mestre Gabriel é muito agradável. O mestre Gabriel é um homem simples, humilde. Um homem que atendia todas as pessoas, um homem que dava atenção às pessoas, um homem que, muito fraterno, isso que me cativou. Um jovem, chegando na universidade, recebendo um abraço daquele homem, e brincava comigo, tudo. A gente fazia queda de braço. Às vezes, eu chegava lá na casa dele, eu e o nonado pegava no braço dele, na queda de braço, e ele ganhava de nós dois, né? Ele tinha um jeito, né? Às vezes, ele ficava no chão, deitava no chão, mandava ele levantar ele, e eu não conseguia. Depois, ele dizia, agora, você vai levantar, porque eu quero, levantava. Até uma vez, ele disse, Roberto, não é força, é jeito. Eu tive um jeito de levantar ele, né? Como ele dizia. Nós temos que ter jeito para a vida. Então, tinha muitas coisas que ele... Muito agradável. Ia para o campo de futebol, ver a gente jogar futebol, né? Eu e o nonado. Quase todo domingo, ele ia. Então, tem muitas coisas para se falar do mestre. Então, ele ia lá assistir o senhor jogar bola, ele também? Ia. Ele ia assistir, né? Ele ia jogar, né? É. Ele disse do senhor, né? José Roberto, solto o maior preso na União do Vegetal, né? É, solto o maior preso na União do Vegetal. É. Então, o senhor vê que ele prendeu o senhor na União do Vegetal dessa forma, e se cativar dele? Eu acredito que sim. Eu acredito que não, com certeza, né? Porque, olha, um jovem, eu tinha dado para esse meio de mundo. Cheguei com 21 anos de idade, para 22 anos. Logo, eu entrei na União muito rápido, recebi grau muito rápido, né? Foi uma coisa muito rápida na minha vida, né? Então, o jeito dele, um jeito muito amoroso, né? De abraçar um rapaz que ele nunca tinha visto na vida dele, ou por outra, ele já tinha visto, né? Que eu não sabia, né? Então, ele começou a me cativar, me ensinando as coisas, me orientando, que hoje eu, 70% que eu aprendi, está dentro de mim. E guardo muita recordação dele. E o meu pensamento é seguir sempre o caminho. Tem uns amigos do senhor também, vamos dizer assim, né? Outros mestres da origem, que os jovens, atualmente, eles não tiveram tanto contato, né? A idade deles agora. O senhor pode falar um pouco para a gente, por exemplo, do mestre Sidon, né? Que tem família aqui. O mestre Adami também, que é outra pessoa querida aqui da região, né? É, o mestre Sidon era uma pessoa que, era uma das pessoas. Eu e ele, o mestre Adami, geralmente, quando terminava a sessão, a gente estava conversando tudo sobre o ensinamento, né? E foi uma amizade muito boa, ele. Hoje tem os filhos dele, estão tudo aí, seguindo na União. São mestres na União, né? Família toda. Bonito, a família dele, que Deus dê saúde a todos, né? Como também o mestre Adami, o mestre Adami é um amigão que nós temos, né? Aqueles meninos dele, tudo pequenos, já estão grandes, são empresários, são as pessoas, têm um sentimento muito bom, um coração bom de auxiliar as pessoas. Todas as pessoas que auxiliam o seu próximo, eu me sinto bem com isso, sabe? O mestre Paixão também, né? Tem uma história boa aqui com a nossa reunião também. O mestre Raimundo Pereira da Paixão. O Paixão aqui é delicado, é uma pessoa muito delicada. Eu, inclusive, daqui a uns dias, eu vou fazer uma live e eu quero falar um pouco sobre a história de cada um deles, tá? Como era também o preparo de verretal na época, tudinho e tal. Assim, eu quero fazer assim um levantamento da minha memória. Recordar é viver, né? Contar um pouco daqueles momentos com o mestre Cabrião e com esses antigos, né? É interessante. Para os mais novos também memorizarem também. É, exato. E pretendo até convidar outra pessoa para fazer comigo isso. É uma boa iniciativa, né? O senhor, uma coisa que eu percebo do senhor, né? Que assim, o senhor estava falando, que nunca imaginou que fosse escrever livro, nem compor músicas, né? É. E o senhor gosta de aprender, né? Era um dos que mais perguntavam ali para o mestre Gabriel, né? Gostava de perguntar. Eu continuo do mesmo jeito, sabe? Eu não tenho... Graças a Deus você pode me ensinar. Uma criança ensina a gente, um jovem, um novato. Porque a sabedoria era universal, né? Nós não sabemos de quase nada, né? Eu não sei de nada, mas eu sei quem sabe de tudo que é o mestre, né? Então, aprender, ensinar, ensinar e aprender é um dever sagrado. Então, eu... Eu sinto ainda muita necessidade de aprender, sabe? Eu acho que ainda estou engatilhando o campo espiritual. que quem tem coisa para me ensinar não tem problema podendo me ensinar tranquilamente. Se for verdadeiro, eu tenho que aprender. Então, eu tenho esse sentimento. Essa vontade de ensinar é uma coisa que eu faço espontânea. Porque o que eu sinto dentro de mim eu tenho transmitido para o meu irmão. Porque eu sinto que se eu disser para o meu irmão um ensinamento para o bem dele aquilo me faz bem também. Então, é por isso que eu tenho sempre esse pensamento que as pessoas falam muito que eu gosto de ensinar, né? É porque eu gosto de aprender. Até ouvi uma foto recente aí no perfil do som. Você está de jaleco, né? Um jaleco branco. A gente falou de hipnoterapia. É isso aí. Olha, como a gente está falando em conhecimento que eu ainda busco conhecer muitas coisas. Aquilo que eu não conheço eu gosto de conhecer. Eu encontrei essa terapia agora que para mim está me fazendo muito bem. Eu acho que aquele pedido que eu fiz ao mestre Gabriel há muito tempo na borracheira de encontrar um jeito de auxiliar meio bom sair de depressão, de estresse, de traumas, né? E fazer uma regressão na vida dele. Eu aprendi a fazer isso aí. E eu já estou praticando isso aí. Está dando certo. Estou me sentindo feliz porque a mesma continuidade do vegetal é bem parecida com essa técnica. É uma técnica muito boa que tem feito coisa muito boa para as pessoas. E eu estou muito feliz com isso. Eu tenho essa terapia depois da União para mim essa ciência está me valendo muito. Eu achei interessante como o senhor falou. 74 anos mas buscando aprender coisas novas. Está sempre... Como é que um jovem pode fazer para manter também isso consigo, mestre Alberto? Porque assim, a mente está boa para receber um tanto de coisa. Estudar não só para tirar nota 10 mas estudar porque está gostando de aprender. A melhor nota que a gente pode tirar é o bom sentimento. Se tirar uma nota 10 é melhor ainda. Eu tenho sempre esse pensamento e eu desejo para o jovem o conhecer desde que você nasce até o dia que você for sair desse plano você busca conhecer as coisas. A vida de nós nossa vida é o conhecimento. Nós vamos chegar a Deus pelo conhecimento pelo conhecimento que faz a lapidação do espírito. Nós vamos se lapidando vamos deixando as impurezas vamos saber que uma luz clara e fina que pode morar dentro do nosso coração. O jovem todos nós se interessando para aprender não existe idade para se aprender existe aprender dentro da idade qualquer idade a memória está boa só depende de a gente querer querer é poder como a gente quer. O senhor tem aquela musculata do Roberto Carlos que eu quero ter um milhão de amigos e às vezes a gente organiza live aqui e com a participação do senhor a gente do Brasil inteiro mandando abraço e um fala o senhor responde sabe quem é como é que é essa sua trajetória depois que o senhor chegou na União do Vegetal e andou pelo Brasil pelo mundo levando essa palavra explique para a gente essa experiência do senhor de multiplicar esses amigos e multiplicar também os discípulos eu sinto que eu preciso fazer mais amigos eu tenho também que procurar mais jeito de cativar eu sinto que não é falta em mim mas o pouco que eu estou fazendo já tenho aí uma quantidade boa eu acho que amigo amizade é uma coisa muito boa essa nossa união é o foco da luz que podemos unir as pessoas através da amizade nós vivemos nesse mundo para ser amigos um do outro nós vivemos nesse mundo para sorrir mais chorar menos nós temos que abraçamos os outros uma vez até eu falei com o mestre Gabriel sobre amizade essas coisas eu disse mestre eu tive uma borracheira hoje tão forte que deu vontade de sair daqui andar na rua e abraçar as pessoas ele disse assim essa vontade eu tive também achei interessante aí ele disse assim a gente abraça pela amizade então eu preciso ter mais amizade mas eu tenho acordado mas eu quero ter mais e a forma é essa porque é uma amizade verdadeira é uma luz na vida da gente um amigo verdadeiro é uma luz nós temos milhares de irmãos mas nós devemos ter amigos verdadeiros porque o mestre é um amigo verdadeiro? porque é um amigo que nos clareia é um amigo que nos orienta é um amigo que ensina a gente o caminho da verdade é um homem de um coração fiel é por isso que eu coloquei o nome do coração do mestre porque eu vi nele um coração sem mágo sem rancor um coração limpo um coração cheio de amor então a gente quando é amigo dos outros a gente não deve ter pureza dentro de nós nós devemos ter sempre um sentimento de amor por mais aquela pessoa que nos ofendeu mas não pudemos ofender nós temos que manter o nosso coração nossa memória equilibrada e desejar para o nosso irmão sempre pai luz, amor para que um amigo verdadeiro possa florar sempre o senhor falou que mais do que a nota 10 é o bom sentimento no coração e essas palavras o senhor está falando agora também e como que a gente pode fazer para não deixar penetrar coisas negativas esses sentimentos aqueles sentimentos negativos está sempre com esse amor no coração rapaz é uma peleja uma peleja que às vezes mesmo às vezes mesmo eu sou atingido também por às vezes algumas coisas mas graças a Deus sai rápido dentro de mim eu não tenho eu não tenho maldade dentro de mim isso é dito pelo próprio mestre Gabriel porque nós somos um aparelho nós vivemos nesse mundo pisando nesse chão todo mundo que está pisando no chão está sujeito a qualquer momento um sofrimento soltar uma lágrima a qualquer momento soltar uma palavra maldita a qualquer momento transmitir uma coisa bendita tudo nós estamos sujeitos e podemos também fazer as coisas boas o que nós eu vi o mestre Gabriel dizendo assim para mim Roberto eu tinha 21 para 22 anos eu nem imaginava o que eu ia passar na vida eu estou com 74 graças a Deus eu vou fazer agora ele disse olha você vai passar com muita dificuldade mas o senhor é um vencedor todas as pedras já disse naquele tempo para mim todas as pedras que ele ia tirar você pega pela esquerda e dê a flor pela direita eu não entendi mas por que o mestre disse isso para mim eu não imaginava o que eu ia passar e graças a Deus passei por muito temporal muita tempestade conheço um pouco das trevas do deserto que me faz hoje eu poder auxiliar meu irmão pelo conhecimento pelas lágrimas que eu soltei pelo sorriso que hoje eu tenho para auxiliar meu irmão para ele poder ser hoje um vencedor da vida porque para você guiar uma pessoa você tem que ter um pouco de experiência e essa experiência pouco que eu tenho graças a Deus tem dado certo ao meu semelhante é por isso que eu entrei nessa ciência dessa terapia está me servindo muito bem e na união que é a minha primeira escola sempre é a escola do universo dentro de mim o senhor quando o mestre fez a passagem o senhor tinha acho que 24 anos acho que era mais ou menos isso era 23 e a pedido dele o senhor recebeu assistência e na época não tinha mestre geral representante o senhor estava ali como responsável é rapaz é uma história assim que o jovem nunca imaginava receber uma responsabilidade uma das maiores responsabilidades que tem na terra é você ser um dirigente da união do Verdão e eu estava jovem ainda não imaginava isso o mestre Gabriel me deu uma estrela com 22 para 23 anos me entregou uma assistência com essa idade dia 22 de setembro de 71 e 22 de setembro de 1971 eu recebi agora para o mês chega mais um ano ele me entregou mandou me entregar a assistência que ele já estava em Brasília dois dias depois ele fez a passagem eu fiquei com o mestre já representando na assistência não tinha central não tinha representante só tinha o assistente e eu com a faixa com os antigos sofremos muito na passagem do mestre Gabriel e eu pude cumprir cumprir naquilo que eu estava pudendo cumprir graças a Deus o senhor sente que nisso tem também uma mensagem do mestre desse voto de confiança num jovem na juventude para dar seguimento também a esse trabalho o senhor sente também eu digo o seguinte que tem algo dentro de mim que eu ainda não conheço ele não ia deixar a união do Verretal na mão de um jovem da instrutiva eu passei a ser assistente dele conselheiro depois que eu recebi o conselho já em Manaus mas da instrutiva eu recebi a estreia de mestre e recebi assistência então alguma coisa ele está vendo em mim sabe alguma coisa está vendo em mim mas isso não me faz eu pensar outras coisas diferentes o que me faz é eu procurar um jeito de trabalhar mais pela união do Verretal eu procuro um jeito de sempre trabalhar pela ação do Verretal com naturalidade com simplicidade saber que a união é a minha própria vida que eu encontrei no Verretal chegou numa hora muito boa eu tenho essa união como um reencontro com ela um reencontro de muito tempo isso é dito por ele a história do senhor no auxílio da expansão da união do Verretal o senhor teve no Nordeste levou o Verretal para algumas regiões do Nordeste teve núcleo também em Manaus que o senhor foi representante o primeiro representante como é a sua história depois que o mestre Gabriel fez a passagem na união quando o mestre Gabriel fez a passagem nós atravessamos uma situação muito difícil muito esses mestres antigos choraram muito caíram se levantaram e a qual eu tenho muita gratidão a eles aprendi muito com meus irmãos meus primeiros irmãos e quando o mestre Gabriel saiu da terra foi um balanço muito grande o mestre geral da união saiu da terra como é que ele tinha para fazer o que é que a gente ensinar então foi um sofrimento muito profundo mas nós com resistência nós começamos a se encontrar e noites mais noites procurando recordar as coisas do mestre Gabriel gravando em CD na época aquelas fitas TDK que existiam e começando a fazer um encontro entre nós para poder resgatar lembrar recordar do ensino do mestre Gabriel para passar hoje para essa humanidade que hoje já tem 25 mil pessoas seguindo a união guiado muitas vezes por nós por os antigos o mestre Gabriel colocou para nós nos ensinou e a gente ensinou para esse povo todo então tudo que se aprende hoje no vegetal vocês saberem nós que trabalhamos para isso graças a Deus o mestre Gabriel nos deu todo esse direito a cada um de nós ele deu uma chave para abrir o segredo e aí está nessa peleja hoje nós temos aí cinco ainda de matéria então com essa peleja toda para poder trabalhar pela união do vegetal e que as pessoas tenham gratidão para essas pessoas sabe tenham mais carinho para essas pessoas porque são pessoas que trabalharam muito para o nível do vegetal e está hoje nesse lugar e até hoje eles estão aí eu desejo para eles essas pérolas saúde prosperidade que Deus dê muito santo de vida que vocês estão chegando escutem um pouco a voz dessas pessoas que pode ser uma voz que possa trazer muitas coisas boas você teve ele falou para o senhor que o senhor ainda iria distribuir o vegetal em Campina Grande na terra que o senhor nasceu inclusive foi ele que deu o nome do novo Campina Grande como é que foi conte para a gente essa história como foi que o senhor chegou lá depois para essa primeira vez lá em Campina Grande é porque uma vez eu estive conversando com o mestre Gabriel conversando que eu tinha vontade um dia de ir na minha terra lá e dar o vegetal para a minha família ele disse assim para mim Roberto ele me chamava de Roberto Roberto no dia que você for visitar a sua família você leva 10 litros de vegetal dê para quem você quiser essa palavra do mestre Gabriel aí passou um tempo quando ele fez a passagem aí eu fui para Manaus de Manaus eu consegui trabalho consegui montar uma fábrica grande lá em Manaus aonde o mestre Gabriel tinha dito antes que eu ia ser um homem rico e graças a Deus eu consegui um patrimônio bom não tenho o que reclamar na época e aquela palavra dele tudo deu certo porque a palavra do mestre Gabriel é exata para mim é como uma matemática não tem brecha então foi isso que aconteceu tudo aí nós construímos lá em Manaus o núcleo Jardim do Norte construímos com os irmãos lá de Manaus lá em Porto Velho era o Nayar com a família dele a filha Jandira está lá o núcleo e aqui em Rio Branco o Acre coração do mestre aí começamos a fazer todo esse trabalho e o um jovem hoje que tem esse pensamento de também contribuir para essa expansão hoje ele também falou para o senhor de ver a união a bandeira da união hasteada em todas as nações essa bandeira da paz e um jovem que queira contribuir com essa expansão em outros países inclusive que conselho o senhor dá para um jovem que tem esse pensamento aquilo que eu disse é paciência ter atenção aos guias da união que as pessoas estão ensinando o caminho certo com humildade que é a melhor coisa que existe o tesouro do autoconhecimento espiritual o tesouro da prosperidade de um jovem de qualquer pessoa chama-se humildade humildade é saber ouvir ouvir é uma ciência o grande rei Salomão você saber ouvir você prestar atenção examinar o que está se dizendo não se empolgar com as coisas ter a união do vegetal com uma religião que faz muito bem e ter os seus estudos paralelos junto com a união do vegetal não só se dedicar à união e esquecer os estudos e nem os estudos esquecer da união juntos com a família construímos um mundo melhor o conselho que eu dou para esse jovem é que eles procurem trabalhar para isso procurem cada vez mais ter harmonia no coração e criar uma amizade sincera sempre longe daquilo que não serve e sempre estudar para ser um homem de bem para lá na frente poder auxiliar quem precisa ser um médico auxiliar quem precisa não precisa muitas vezes por dinheiro mas auxiliar por amor do coração quando é preciso e qualquer profissão a união do vegetal ele está formando esse jovem para ser os verdadeiros mestres do amanhã porque a união está na mão de todos esses jovens não tem para onde ser em outras mãos que a geração em geração vai passando para um para outro hoje eles estão aqui com 15, 18 anos daqui a dia estão com 74 é verdade o senhor falou um ponto interessante que eu estava examinando aqui o jovem que quer contribuir para a expansão da união do vegetal inclusive ele tem que se preparar profissionalmente também um médico um engenheiro também tem isso também é bom é dependência eu sempre tenho dito para minhas filhas hoje tenho advogada graças a Deus são bem de vida em termos de profissão o que eu sempre eu disse para eles é independência um jovem tem que ser independente porque é triste um jovem estar sendo empregado dos outros sendo humilhado então ele tem a oportunidade de estudar tem tudo na mão o poder do jovem está na mão dele ele se formar ser um médico ser um engenheiro ser independente ter prosperidade materialmente mas sempre com a visão de auxiliar os outros a fortuna material Deus nos deixou para a gente saber distribuir a inteligência de um médico para ele poder atender as pessoas ganhar o seu dinheiro mas também atender aquilo que precisa e assim todos os profissionais toda a religião que nos ensina isso é um caminho a isso e mais para frente pode se tornar um patrão que trata bem o funcionário também pode ser um grande empresário nós temos pessoas dentro da união bem de vida que vivem auxiliando as pessoas isso aí tem e o caminho da união do reto é para ele fazer uma família um auxiliando o outro aquele que chora e estanca a lágrima aqui a gente está com fome alguém tem alguma coisa para dar para ele dá um tom para quem tem fome água para quem tem sede cobertor para quem tem frio a vida da gente é essa então essa essa irmandade essa juventude que está na união do vegetal é uma juventude que tem tudo na mão para dar certo e eu tenho certeza são os futuros dirigentes dessa união do vegetal essa união vai tornar o mundo pela paz na mão de todas essas pessoas que vem fazendo o bem o Brasil chegará um dia a gente está tudo lá dentro para a gente ter um mundo mais humano um mundo mais de paz Deus quiser esses jovens podem pensar em ser grandes líderes também como você está falando nesse sentido aí também de conduzir as coisas para o bem para as coisas certas pode hoje em dia se fala em política essas coisas política política é uma coisa boa nós vivemos da política então nosso próprio mestre Gabriel é vizinho a pessoa pode entrar na política desde que tenha um pensamento voltado em dar a mão para as pessoas e fazer as coisas direito correto porque as coisas se constroem no meio de união de pessoas e nosso caminho é esse nosso caminho é ser um bom político nosso caminho é ser um bom profissional um médico um bom obreiro um pedreiro de primeira quadrada um eletricista qualquer profissão digna qualquer profissão honesta correta é o caminho de todos nós está dentro dessa atenção que o senhor falou também o jovem descobriu o que ele gosta de fazer que às vezes chega nessa forma e eu não era bem isso aí perde um tempo aí tem que estudar para outra coisa isso é uma coisa importante sua pergunta porque às vezes o jovem tem que saber o que quer às vezes vai muito na influência dos outros às vezes ele está seguindo aquele caminho aí vai pegar a influência dos outros a opinião dos outros e às vezes sai ele da rota eu acho que a opinião mais correta que você pode receber principalmente é de seu pai e de sua mãe que dificilmente um pai e uma mãe desorientam o filho porque principalmente falando nós que estamos dentro de uma sociedade séria com certeza a orientação vem séria também se o filho acompanhar a orientação do pai da mãe dos seus irmãos que estão dentro do equilíbrio ele tem um progresso muito grande e ele chega lá porque o caminho está livre as palavras benditas a orientação a orientação é uma luz da vida e serão felizes eu queria saber o que você tem a dizer para esses jovens que às vezes tem uns pensamentos meio errados ou está seguindo o caminho um pouco errado é preciso ter cuidado é preciso o jovem quando ele tiver em dúvida alguma coisa chegar com seu pai o verdadeiro confissionário é seu pai se você tiver dúvida na sua vida não procure outros procure seu pai essas pessoas que estão seguindo a sua própria religião seu pai é o seu verdadeiro amigo não tenha medo de chegar ao seu pai contar as suas dificuldades contar os seus sentimentos e seu pai com certeza vai ter também a calma a tranquilidade de lhe ouvir e lhe orientar porque tem muitas coisas na vida o mundo é cheio de armadilha precisa ter cuidado qualquer dúvida que vai fazer alguma coisa que você nunca fez tem vontade de fazer conte para o seu pai meu pai estou com esse pensamento assim assim o que é que o senhor acha com certeza ele vai querer o seu bem nunca faça uma coisa em dúvida sempre vá no conselho do seu pai que com certeza o seu pai é um equilíbrio da sua própria vida esse é um bom conselho mesmo gostei o melhor confessionário mesmo que o pai quer o bem do filho às vezes você vai se confessar com o outro às vezes o outro não tem não tem experiência o exemplo de casa vai à praça então não custa nada chamar o seu pai agora o pai eu sei que é pai e ele está me ouvindo também tem que ter um jeito de sentar ouvir o seu filho para ver qual é por onde o caminho que ele está querendo seguir qual é o pensamento dele porque muitas vezes ele pode estar com o pensamento desequilibrado inconsciente claro então o pai tem que ter paciência orientar o filho tem que prestar atenção para onde é que o filho está falando pelas palavras do filho o pai descobre o sentimento dele e o filho tem o pai como amigo verdadeiro nunca deve um filho ter o pai como inimigo agora o pai tem que ter calma tem que ter habilidade ouvir o filho explicar o oriente como é isso é bem importante meu pai sempre falou isso que é bom ter o pai como melhor amigo mesmo então siga seu pai que é uma boa pessoa eu vejo assim eu estou falando e os jovens também vão ser pais vão ser pais mais para frente também serve para eles também é o orçamento que aquilo que ele aprende ele vai transmitir se o filho é amigo do pai esse filho vai ser pai vai ser amigo do filho eu vejo assim que hoje em dia eu digo assim diga-me com quem tu andas e diga-me por onde navegas que eu te direi quem é porque hoje a internet também às vezes o pai acompanha para onde é que o filho está andando mas tem que saber o que o filho anda acessando o que ele anda como é que o senhor vê hoje também como eu falei dando orientação para os jovens quando forem pais também de ter a importância de estar acompanhando ali de estar perto do filho de fazer essa amizade de criar essa ponte isso é importante nesse mundo que nós vivemos hoje nós precisamos muito disso aí graças a Deus vocês jovens vocês podem dizer assim graças a Deus nós temos a união na terra a união do vegetal é a salvação de todo esse povo eu tenho isso convicto das minhas palavras com certeza do que eu estou dizendo o caminho para a gente ser feliz se chama união do vegetal agora a união ela é perfeita o que nós devemos é procurar essa perfeição em nós aplicando transformando nosso viver para melhor ouvindo os conselhos que é o conselho a vez a pessoa diz se o conselho fosse bom se vendia né mas o conselho não tem dinheiro que pague realmente não tem dinheiro que pague no conselho oriental o conselho oriental salva uma vida e o conselho vem do sentimento do pai quando fala em jovem para pai né porque quando um filho escuta o conselho do pai ele vai ser um pai que vai aconselhar o seu próprio filho amanhã e vai chorar menos né e sorrir mais atenção é o segredo de tudo e hoje como assim na união do vegetal como é que o senhor está vendo hoje a união do vegetal o desenvolvimento que tem a união do vegetal hoje como que o senhor vê atualmente o futuro da união assim né olha nós sabemos que às vezes nós temos que entender uma coisa né é há uma mudança de um passar as informações para o outro isso é natural Jesus passou as informações para os seus discípulos seus discípulos transmitidos para os outros os outros para o outro e assim sucessivamente nós estamos recebendo do mestre Gabriel da fonte ainda somos aí cinco estamos na terra aí né falando desses mais antigos e esses mais jovens que estão chegando aqueles que realmente querem prestar atenção aqueles que realmente querem conduzir as coisas da união do vegetal no seu devido lugar no seu devido lugar isso é muito bom muito bom quando esses novos estão chegando eles querem aprender eles têm humildade de aprender com esses mais antigos isso é muito bom porque nós sabemos que tudo que espiritualmente que essas pessoas sabem da união vieram para os antigos e dos antigos receberam do mestre Gabriel e a gente faz com todo prazer então o que eu conselho que eu dou como eu vejo que esses novos são pessoas que têm uma capacidade de aprender mas não esqueçam nunca sempre tem alguém atrás que nos ensinou não esqueça que sempre tem um espelho na nossa frente pra gente lembrar daquilo que aprendemos e conduzir a união do vegetal no seu devido lugar na simplicidade dando as mãos pras pessoas nunca criar grupos aquele que tem dinheiro é um grupo aquele que não tem é outro grupo não podemos fazer isso acredito que não está existindo mas sempre é bom alerta porque quando eu vi o mestre Gabriel atendendo todos com igualdade isso me prendeu na união do vegetal eu observo muito isso em todos os lugares onde eu ando por aí quando eu vejo alguma coisa que tem um grupo de um lado pra outro eu não me sinto bem eu acho que nós estamos na união com o mestre Gabriel que abraçava todos com igualdade você que hoje está aí na direção você que tem uma estrela de mestre não deixe essa estrela subir pra sua cabeça a estrela tem que estar no coração no sentimento e dar as mãos pras pessoas a estrela dá e a gente ouvir o desabafo das pessoas a estrela tá e a gente clarear as pessoas por mais as pessoas que é ingrato com a gente não se preocupe com isso o bem só sabe quem é certo a nossa missão é transmitir o bem se todas as pessoas que estão com esse símbolo de estrela procuram encontrar com o mestre o caminho é esse eu mesmo já estou com 52 anos que bebo chá nessa matéria mas eu quero me encontrar com o mestre aprender pra ensinar pros meus irmãos a forma melhor de viver com simplicidade ensino que você pode que você não pode não atrapalhe puder auxiliar alguém auxilize não puder não atrapalhe a pessoa mas sempre temos alguma coisa pra auxiliar meu ritmo é esse e a mensagem que eu digo pra todos vocês pra essa união do VETAL continuar com o navio seguindo ao seu rumo nós temos que ter cuidado com ela nós temos que ter todo o cuidado sempre a gente desconfiar se estamos certos sempre desconfiar se estamos ensinando as coisas da união no seu devido lugar sempre andar desconfiado se não estamos maltratando com palavras sempre estar desconfiado se a gente não está desviando o caminho e sempre estar com esse pensamento de acertar esse pensamento de se equilibrar pra gente ser vitorioso o que eu desejo o que eu desejo a todos esses que estão chegando aí com essas estrelas nesse símbolo que esse símbolo deixa entrar dentro do coração e quando está no coração o sentimento é muito bom e das suas palavras se extraem palavras de luz de equilíbrio e todo mundo vive feliz eu só deixei uma mensagem para os nossos jovens falando sobre a vida em comemoração em seu aniversário também eu quero aqui de antemão transmitir aqui para o jovem eu quero até dizer para o jovem aqui primeiro lugar que eu não disse ainda que eu já estou aqui já criei esses três núcleos da União do Veretal pretendo fazer entrega da representação estou adiantando aqui para o jovem agora em setembro Deus quiser e o meu pensamento é fazer essa entrega vou fazer uma carta já para distribuir para todos os núcleos do Brasil todo esse trabalho que eu fiz até agora e que venha uma pessoa que faça melhor do que eu isso aí com certeza vem o pouco que eu fiz o outro faz mais e me dedicar mais a auxiliar meus irmãos de outra forma da mesma forma mas sendo mais sem ser ter representação o que eu tenho a dizer para o jovem para o jovem que eles procurem mesmo seguir o caminho da luz o caminho da paz o caminho do amor um dia eu tinha muita vontade de reunir fazer uma sessão de muito jovem eu fiz uma vez faz tempo em São Paulo mas aqui eu ainda tenho vontade de fazer uma sessão com todos os jovens nessa região da sétima região que eu quero mostrar a experiência que eu tenho de um jovem no Veretal tem muitas coisas para me dizer ainda mas terminando aqui a nossa entrevista boa agradeço aí a atenção de vocês futuro mestre Marcel exatamente e outro mestre aqui como é o teu nome todo? Moraes é o Frasio Moraes pessoal é o mestre Moraes de moral desejo um dia o senhor chega lá com certeza o Marcel está aqui e o Moraes grato aí pelo convite quando precisar estou aí e desejar para vocês aí felicidade sigam o caminho da união escute seu velho pai esses são os amigos verdadeiros que nós temos amigo Marcel é como encontrar agulha no deserto bote na sua cabeça amigo é difícil irmão todo mundo é irmão amigos é aqui na mão tenha cuidado vocês olhe bem com atenção tudo que vão lhe explicar onde você anda no colégio na rua onde você estiver atenção naquilo que escuta e quando tiver dúvida na vida seu pai é o lugar onde você pode fazer sua convicção entendeu e receber dele orientação e gravar dentro do seu coração a todos os jovens desejo luz paz amor saúde e um dia eu vou ver todos vocês aí na frente dos trabalhos da união país gratidão meu amigo sucesso você esteve falando para a gente antes de iniciar a gravação que tem um pensamento de morar em João Pessoa felicidade para o senhor o Marcel também está com a passagem já comprada o bilhete comprado para Santa Catarina felicidade para os senhores também para que tudo dê certo nos seus novos projetos gratidão e vamos até lá pensar em marcar essa sessão para os jovens também quando a mãe dele estava grávida eu estive lá na casa dele lá daqui a pouco esse menino está aqui andando por aqui hoje tem um rapaz educado um rapaz bom tem um futuro Deus ilumine ele todos nós então o senhor acertou que ele viu estar tudo grandinho andando por aqui então o senhor acerta também que ele em breve vai ser um mestre coronel coronel primeiro coronel bom na linha boa e um bom mestre aluno da escola militar e já está no caminho é bom e agradecer mais uma vez ao irmão Willems por ceder aqui o espaço para a gente e a todos os ouvintes um abraço a todos e em breve mais uma mensagem para vocês um abraço tudo de bom e aí